Fala pessoal, inspirado ontem no Dia Internacional da Mulher, eu trouxe aqui algumas datas muito marcantes, datas importantes na luta das mulheres pelo respeito na sociedade. Fala galera, antes de começar esse vídeo, eu estou aqui para te lembrar para curtir já, é um tema muito importante, cara, muito importante, e obviamente se inscreva nesse canal para que todo vídeo chegue para você, para que você seja notificado, porque às vezes a gente faz um esforço danado para avisar principalmente vocês que assistem os nossos vídeos, que a gente já está junto, mas você não é inscrito, e aí dá um trabalho enorme para te avisar a cada vez que a gente solta um bom vídeo, beleza? Então depois disso feito, agora vamos a um vídeo muito importante com muita informação legal. Ontem Dia Internacional da Mulher, eu estava conversando com a minha esposa com a Fabi, e geralmente existe o hábito das pessoas darem parabéns Dia Internacional da Mulher, e ontem eu li textos maravilhosos de mulheres, enfim, de um monte de gente, realmente dando o real significado Dia Internacional da Mulher, para a gente lembrar de todas as conquistas, saber que muito a ser feito, para a mulher realmente a luta pela igualdade, pelo respeito da sociedade, eu trouxe algumas datas para algumas pessoas, para você entender muitas dessas, muita gente nem sabe, cara, da batalha, então é muito importante a gente contextualizar a linha do tempo, da luta das mulheres pelo respeito na sociedade, e eu quero que você conheça alguma dessas datas marcantes. Olha só, em 1827, cara, olha que loucura, 1827, as meninas são liberadas para frequentarem a escola. Eu não estou falando de mil anos atrás, eu não estou falando de dois mil anos atrás, eu estou falando de logo ali, 1827. Então, olha que loucura, em 1827, as meninas são liberadas a frequentarem a escola. Outra data muito marcante, em 1879, que as mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades, cara. Em 1879, e já em faculdade existia há décadas no Brasil, se não me engano, mais de 70 anos que a primeira faculdade foi fundada, só depois de 70 anos as mulheres tiveram a conquista do direito a acessar uma faculdade. 1910, o primeiro partido político feminino é criado. 1932, mulheres conquistam o direito a voto. 1932, olha que loucura, meu avô nasceu em 1937, cara. Ou seja, contemporânea é a idade dos meus avós. Então, sabe, a minha bisavó, dona Mariana, né, que é mãe do meu avô, ela votou em boa parte da vida dela, só começou a partir de 1937. 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. A partir de então, elas, ó, vou ler aqui pra você. A partir de então, elas também passariam a ter o direito à herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. Uma das coisas, né? Permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido para trabalhar. Nossa, olha que loucura, cara. Eu tô falando de 1962. Meu pai, por exemplo, é de... Meu pai de 62, minha mãe de 64. Ou seja, quando meu pai nasceu. Olha que loucura, turma. Porque às vezes a gente fala isso, acho que é 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás. É logo ali. Olha quando a gente tem muita coisa, cara. Olha como, enfim. Ai, meu Deus. Então, em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Que permitiu que as mulheres casadas não precisassem mais de autorização do marido pra trabalhar. E a partir de então, elas também passaria a ter o direito, a herança e a chance de pedir a guarda dos filhos em caso de separação. 1974. Mulheres conquistam o direito de portarem um cartão de crédito. Que loucura, né? Cara, uma coisa que... Cartão de crédito, 1974. Não tem muito comentário, né? Acho que meio que já choca. Só a revelação de uma data importante, né? Tá aqui dentro da cronologia linha de tempo de conquistas marcantes. 1977. É aprovada a lei do divórcio. É aprovada a lei do divórcio. Até 26 de dezembro de 1987, as mulheres permaneciam legalmente presas ao casamento. Mesmo que fossem infelizes em seu dia a dia. Somente a partir dessa lei é que o divórcio tornou-se uma opção legal pra uma mulher. É muito importante, principalmente pras gerações de agora, que às vezes não acompanharam essa luta lá de trás, né? Então, principalmente, pensa na época dos seus avós. Pensa como foi na época dos seus pais, não sei quantos anos você tem, dos seus pais, dos seus avós. Então, pensa que muita gente, cara, teve que colocar a boca no trombone pra lutar por direitos. Então, é o dever de todo mundo seguir nessa marcha, sabe? 1979. Mulheres ganharam o direito à prática do futebol profissional. Mulher não podia jogar futebol profissionalmente. 1985. É criada a primeira delegacia da mulher. Baita de uma vitória. 1988. A Constituição Brasileira passa... Nossa... Eu já tinha dois anos de idade. Eu sou de 86. Em 1988, a Constituição Brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens. É uma conquista que vira um absurdo, assim, não ter isso já. 2002. A falta de virgindade deixa de ser um crime. É isso mesmo. A falta de virgindade deixa de ser um crime. Imagine só. Apenas no início do século XXI, é que o Código Civil Brasileiro extinguiu o artigo que permitia que um homem solicitasse a anulação de seu casamento, caso descobrisse que a sua esposa não era virgem. Não era mais virgem. Que doideira. 2006. É sancionado a Lei Maria da Penha. Um aplauso para essa lei. Um aplauso para essa lei. Lei Maria da Penha. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada um crime. É outra vitória. Ou seja, eu quis dedicar esse vídeo a gente lembrar. A gente lembrar, olhar para o passado. Ou seja, deu até alguns desconfortos, algumas coisas que eu li para vocês, tá? Eu sempre fui criado, odiado, sabe? Eu tenho duas irmãs, somos em três, sabe? Eu tenho uma filha. Então, tem algumas coisas que viram um absurdo, assim. Uma conquista que... Meu, que conquista é essa? Era, enfim. Mas eu acho que traz essa informação muito relevante aqui para o canal. Um vídeo diferente dos vídeos que eu faço. Só que eu gosto, cara. Eu gosto para conhecer um pouco mais o meu público. Eu falo com mais mulheres do que homens. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram. Marjoritariamente, as mulheres dominam. As mulheres são em maioria do mundo. Mas eu me comunico muito bem com as mulheres. Eu tenho até o meu próprio speech, né? Eu valorizo muito a família. Eu valorizo muito o casamento. Eu valorizo muito o respeito. O jeito que eu trato a minha esposa. Então, eu acabo me comunicando com mais mulheres. Então, eu senti no dever, cara, de fazer um vídeo mais... Com conhecimentos gerais, sabe? Trazendo mais contextos mais históricos. Olhando para trás e olhando as batalhas. Então, que o Dia Internacional da Mulher também seja um dia para ela lembrar disso tudo. E, para mim, o Dia Internacional da Mulher não é um dia só. Todo dia é o dia de você ser respeitada, você ser valorizada, você ser tratada do jeito que você merece. E cada vez mais essa luta pela igualdade, cara. Que a gente sabe que ainda tem muita coisa para frente. Mas é ótimo, às vezes, lembrar, olhar para trás. E pode ser algumas coisas que vocês nos chocam. Mas coloca a gente mais em sintonia, em alerta. E juntos a gente poder remar para fazer a diferença e fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Então, um vídeo reflexivo. E, cara, coloca aqui embaixo. Uma mulher que você admira. Tá bom? Elogia. Uma mulher que você admira, que você valoriza. Como eu mencionei as mulheres da minha vida. Minha mãezinha que está lá no céu. Enfim, minha esposa, minhas irmãs, minha filha, minha avó. As mulheres que torneiam a sua vida. Coloca aqui. Marca uma mulher que foi muito especial para você. Que é muito especial para você. No mais, até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.